Os três maiores erros no desfraude de uma criança. É muito comum os pais terem dificuldade na hora de tirar a fralda dos pequenos, principalmente pequenos que têm atrasos ou que estão dentro do espectro autista. Isso por uma série de motivos, porque a criança tem algumas dificuldades sensoriais ou dificuldades atencionais, dificuldades também de comunicação. Isso tudo faz com que seja mais difícil tirar uma fralda de crianças que têm autismo do que as outras crianças. E a gente tem algumas estratégias para ajudar nesse momento, que eu já falei em outros vídeos, mesmo assim eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aproveita e dá um joinha para eu receber o carinho de vocês. É uma forma de vocês me darem um abraço. E eu já disse dicas sobre desfraudes, Mas hoje eu vou falar dos três erros mais comuns que causam regressão ou dificuldade nessa retirada. O maior erro que eu vejo muitos pais relatarem é obrigar os filhos a ficarem sentados por um longo período de tempo no vaso para que eles façam ali o xixi ou o cocô. Então os pais levam no banheiro e põem a criança sentada. Só que muitas vezes a criança em poucos segundos já se levanta e não fica ali tempo suficiente para fazer as suas necessidades. E aí os pais prendem a criança, seguram a criança e forçam ela a ficar ali por um tempo. O que começa a acontecer? Aquele momento ou aquela situação começa a ficar extremamente aversiva para a criança. Aí ela não quer mais nem sentar. Aí só de ir no banheiro ela já grita. Ou só de ficar sentada ela já fica desesperada. Porque ela pensa que ela vai ser segurada ali e ela quer brincar. Ela quer fazer outras coisas. Então coloca por alguns segundos e depois se a criança quiser sair, tá tudo bem. Tira. Segundo erro muito comum é punir a criança. É brigar com a criança quando acontecem escapes. Então quando acontece um xixi ou um cocô na roupa, os pais dizem que estão muito tristes com aquela criança. Os pais tiram um brinquedo preferido. Os pais muitas vezes achando que é assim que tem que fazer. É claro que quando a gente faz isso, a gente segue um modelo muitas vezes do que a gente recebeu e dá continuidade para essas ações achando que é assim o que se faz. E isso causa uma série de efeitos colaterais na criança. De angústia. De receio. Porque ela se sente muito mal de ter feito uma coisa errada. E aí ela pode começar a associar que o xixi e o cocô são errados. Que aquilo é ruim, que deixa a mamãe triste. Ou muitas vezes não entendem quando ela tem uma dificuldade de comunicação receptiva. Elas não entendem exatamente o que é e sentem que aquele momento é de extrema angústia. Então punir não funciona. O que funciona é reforçar, é premiar quando o certo acontece. Então leva mais vezes no banheiro, sem deixar forçado. Deixando que sejam poucos segundos ali no vaso sanitário. Leva várias vezes. Faz disso uma forma legal de brincadeira. Quando a criança topa sentar, você dá um reforço, dá carinho, faz festa, dá um brinquedo preferido pra ela. E conforme ela vai várias e várias vezes pro banheiro e consegue ficar um pouquinho sentada, isso aumenta a probabilidade de um xixi ou cocô acontecer ali. Quando isso acontecer, você dá um super reforçador. Dá um super incentivo com um brinquedo que ela gosta muito. Senta com ela e brinca daquilo. Dá atenção e carinho. Agora, punição não funciona. E o terceiro erro super comum é a gente esquecer de fazer isso. Quando a criança acerta um xixi ou um cocô, um pouquinho que seja, e ela faz dez outras vezes erradas durante o dia, a gente fala mais sobre as vezes que ela fez errado e fora do que dessa uma vez. Então, é muito comum os pais me falarem assim, Ai, mas foi uma só. Uma só tá ótimo! Que bom que teve essa uma vez! Aproveita essa uma vez pra fazer uma grande festa. Pra dar muita atenção, muito ibope. Pra reforçar essa uma vez e as outras dá menos atenção. Nas erradas, nos escapes, a gente tenta trocar sem falar, sem contar, sem falar com a criança, sem dar grandes ênfases pra aquele comportamento. A gente troca, pede ajuda da criança com pouca, pouco engajamento. Ok? Vamos tentar fazer diferente? Vamos aproveitar aí pra conseguir tirar logo a fralda dos nossos pequenos, porque isso já trabalha também outras questões, como atenção, como autocuidado, que são muito importantes. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!